Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados, né? E deixa eu ver aqui, eu falei que ia mexer nesse episódio com a parte da energia, né? Mas antes temos que finalizar a parte dessa plantação aqui, não podemos negligenciar a plantação de trigo das neves porque eu só tenho 7 toneladas de enxofre, tá? É o que eu tenho de enxofre, talvez tenha mais um pouquinho aqui para eu pegar ainda, deixa eu até já mandar alguém vir aqui e começar essa retirada, aí, é isso que eu tenho de enxofre, o restante que tiver agora é só as merrequinhas que tem espalhada pelo mapa aí, né? Mas o que eu tenho de enxofre é isso, se eu quiser mais, ó, tem mais açúcar aqui, inclusive vou até escavar esse açúcar aqui, porque provavelmente eu vou usar ele como combustível, né? Vamos fixar agora aqui na plantação, na energia e na produção aqui do bom e velho, deixa eu tirar esse cara daqui, acelerar o jogo, do bom e velho fertilizante, vamos lá! Então, toda essa parte aqui eu já terminei, então, para começar esse negócio aqui a funcionar, eu preciso voltar a produzir cobre, né? Esse cara aqui já está produzindo cobre, ferro e aço, beleza! Tungstenio? Não, por enquanto não, tá? Se precisar a gente produz, né? É bem específico o uso... Opa, acabou a energia aqui, como é que é? Como é que é? Como é que é? Tá ligado aqui e aqui... Tá, beleza! Vamos separar essas linhas aqui, que eu já estou de saco cheio já desses problemas, então vamos lá! Pegando por aqui, esse cara aqui, ele vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui... Por que é que eu não posso entrar aqui com ele? Ah, tem um desodorizador bem aqui, ó! Tira ele, desmonta esse desodorizador aí, beleza! Até aqui! Então esse aqui também vai sair, desmontar... Os Drekos também eu vou tirar daqui por enquanto, pode desmontar aqui... Não tem problema, porque... Um, dois, já o... três... Peraí, tem alguma coisa errada aqui nessa conta aqui, mano! Ah, tá certo! Ok, isso aqui sai, ó! Isso aqui sai! Então tira aqui... Aí, esse cara aqui também sai... Sai isso aqui... Esse temporizador... Aí, beleza! E daqui pra cima é minha produção de energia, então vamos já espetar esse cara aqui, peraí! Essa energia tá indo pra lá, então aqui nós vamos colocar dois desses malucos aqui virados pra dentro... Então, um, dois... É isso! Né? Aqui eu não posso fazer isso, aqui eu tenho que desconectar... Né? Mas não precisa sair agora... Porque o mais importante aqui é puxar esse cabo de alta tensão até aqui, ó! Isso que é o importante, ó! Já deu erro aqui porque... Né? Tem loop de energia, né? Por isso que ele tá avisando ali que tem um loop ali energético... Então vamos desconectar esse cara aqui já, ó! Pimba! E... Pimba! Aí! O cabo vai ser de cobre, né? Porque a gente tá... Minério de cobre, na verdade! Aí eles vão construir aqui... Esses cabos aqui podem desconectar tudo... Aqui também pode desconectar essa parte aqui, né? E esse fio que tá indo pra lá... Ele não existe aqui... Pode desconectar aqui, assim... Porque ele vai virar uma ponte... Aqui não precisa de ponte... Mentira! Aqui não precisa de ponte... Aqui é só passar por dentro mesmo direto... Mas só que tem um fio aqui dentro, né? Deixa eu remover o fio aqui, ó! Cabos de energia... Aí eu consigo passar esse cara... Por dentro desse outro cara aqui... Tudo cobre! Aqui e aqui... Assim... Beleza! Essa parte aqui não tá ligada em mais nada no momento... Porque este fio aqui também não vai mais existir, né? Esse fio aqui não vai mais existir... E aqui o fio de alta tensão vai passar a subir direto, né? Esse fio aqui também não existe mais... Aí... Esse fio também não existe mais... Nem esse... Tá lá pra cima lá... Pode esquecer todos esses fios aqui... Pode esquecer tudo isso aqui... Até aqui, ó... Aí, beleza! Ele não vai atrapalhar a subida dos meus cabos de alta tensão... Que agora eles vão subir assim... Desconstruir aqui, mas não era pra desconstruir, né? Tira! Aí, obrigado! Sobe aqui... Sobe aqui... Sobe aqui... Sobe aqui... Sobe aqui... Eu tô fazendo de... Alumínio... Sobe aqui... E por enquanto até aqui tá bom... Então ele vai abrir, né? Pra cada um desses caras aqui, ó... Aqui... Aí, boa! Não posso construir aqui por causa da pimenta coquinho... Tá ok? Eu aceito! Esse vem pra cá... Esse vem pra cá... Eu só não vou tirar essa saída daqui... Porque eu não sei pra onde eu vou levar os ovos ainda... Então deixa acumular os ovos aqui... Não tem problema... Deixa pra cá... Deixa eu ver se algum cabo de automação me atrapalha... Atrapalhando aqui... Por incrível que pareça, tem... Dessa vez tem... Tira esses cabos de automação... Certo? Então... Deixa eu ver... Tem alguma coisa ainda conectada aqui... Que tá me zoando aqui... Já já eu vou descobrir o que que é... Tem algum cabinho aqui que tá... Estragando o esquema... Esse aqui sai fora... Desmonta... É aqui, ó... É cheio... Tá aqui dentro... Tem um cabo aqui, ó... Só desmontar ele... Aí resolve essa parte aqui... Já vai ficar tudo branco... Então... Que estranho... Por que é que não tá vindo energia? Pra cá... Pra esse transformador... Aí carregou... Agora sim... Não tava construído os cabos ainda... Aí... Pronto... Agora eu tenho meia linha de 2K pra lá... Subindo... Temos mais linhas de 2K... Essa linha aqui... Vai ser responsável por ligar lá... No final... Então... Pega esses caras aqui... Luga os dois... E puxa por aqui... Liga esses dois malucos... E liga essa bomba aqui... Pronto... Primeira fase... Completa... É... Eu posso usar esse cabo aqui... Pra ligar... Aqui também, né? Não tem problema... Porque... Aqui não tem problema usar tudo um cabo só... Então vamos remover esse cabo aqui... De... Baixa tensão... Né? Que só suporta um K... O ONU precisa de uma reforma... É... Energética urgente... Tá? O jogo precisa disso urgentemente... Precisa refazer essa parte dos cabos... Precisa refazer a parte dos transformadores... É... Essa parte do jogo é muito nas coxas... Eita pomba... Os caras tão bravos ali... Vocês veem a velocidade? Então... Esse fio sobe... Pluga aqui... E pluga aqui... Ok... Aqui vai ser... Ah... Já marquei aqui... Tem a saída dessa água aqui, né? Eu fiz já todos os encanamentos... Fiz... Já fiz o encanamento... Ela vai descer... Vai ser água salgada sempre... Beleza... Aqui já tá feito já o... O airlock aqui... Né? Que não permite que essa água suba... Já tem uma quantidade considerável... Já de salmoura já sendo acumulada aqui... Muito bom... Todas as portas estão trancadas... Perfeito... E vamos continuar subindo... E fornecendo energia... Pra quem precisa de energia... Então... Mais dois aqui... Mais dois aqui... E mais dois... Aqui... Tomar cuidado com a temperatura aqui, né? Aqui já tá 75 graus... Já... Já não tá legal... Já vamos travar esse cara aqui de novo... Fecha aqui... Fecha aqui... Que eu não tô precisando dessa quantidade de água também não... Vamos só fechar aqui, ó... Tira esse cara aqui... E desmonta... Esse desodorizador... Sobe aqui... Sobe aqui... Tá? O transformador... Ele só... É... Gasta... Né? Só produz calor, né? Se ele tiver conectado na saída, tá? Se só a entrada dele estiver conectada... Ele não gera calor... Vamos lá... Vamos colocar aqui uma torneirinha... Vou falar em torneirinha... Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo aqui... Minha pretensão de airlock... Na verdade é aqui em cima, né? É aqui, ó... Então aqui vai uma gotinha de petróleo... Petróleo bruto... Essa água aqui pra me atrapalhar, né? Vamos tirar ela... Desmolta esse bloco... E seca toda essa área aqui... O certo era limpar essa área aqui, né? Dá uma limpada aqui... Aí, boa... Beleza... Vamos pegar petróleo bruto aqui... Ativar auto-engarrafar... Pode construir aqui de volta o bloco... Já era só pra tirar a água... É só uma gotinha só... Não tem petróleo mais pra carregar? Tem? Lógico que tem... Tá vindo aí, ó... O Alexandre tá trazendo... Uma gotinha de petróleo... Uma gotinha de álcool... É tudo que a gente precisa... Perfeito... E agora uma gotinha de etanol... E aqui a gente faz a... Peraí... Onde vai cair esse etanol... Se eu deixar ele pingar aqui... Ah, tem petróleo aqui embaixo... Fazer um bloquinho aqui, ó... Pra não escorrer ali... Pro lado errado ali... O etanol... Chega... Chega... Vai escorrer, né? Ah, fecharam... Vamos secar já isso aqui... Porque é petróleo e etanol, né? Já fica no esquema aqui, ó... Ó o petróleo indo pra bomba... Não, não, não... Uh, deu tempo... Beleza... Aí... Tá daí, mano... Aqui tá feito... Caiu um pouco de etanol aqui... Não tem problema... Só tirar ele e colocar o petróleo agora... Petróleo bruto... Uma gotinha... Uma gotinha... Obrigado... Etanol agora... Obrigado... Pronto, resolvido... Secou... Até aqui... Preciso secar aqui essa parte aqui... Putz, pior que... Eu até precisava... Tem uma... Uma bolha aqui de barrela aqui soltando... Material... Mas eu só vou fechar aqui mesmo... E vou... Eu não quero secar aqui... Porque eu tô correndo o risco de secar essa bolha aqui de etanol... Como é baixa a condutividade aqui... Tem pouca... A quantidade é muito pouca... Então não tem problema não... Só vou colocar a saída de... Gás mais perto possível... Puxar isso aqui... Essa bomba aqui... Toda vez que estiver acima de 10 quilos... Aguarda... 93 segundos... Tá bom? E puxa... Isso aqui vai começar... Transferir a temperatura pra cá já... E aí esses trigos das neves aqui... Já vão começar... A sentir o... O poder... Ó... Transferir a temperatura pra cá já... Então vamos ligar... A bomba... Pode ser esse mesmo fio... Não tem problema... Né? Esse aqui fica responsável por alimentar toda essa área aqui... É até melhor... Porque esse próximo aqui... Ele fica ali pra parte da produção do... Deixa eu ver... 480... Puts... Pior que dá pra... Dá pra trazer pra cá também... Dá pra trazer pra cá... Aqui é o mesmo esquema... Mas aqui é um airlock simples, né? Aqui a gente não precisa de... Isso aqui vai ter condutividade, tá? Esse pouquinho aqui vai ter... Mas vai ser bem pouco mesmo... Bem pouco... Condutividade térmica do etanol já não é essas coisas, né? Já não é essas coisas... Então não vai atrapalhar muito não... Aí beleza... Enquanto a água estiver a 5 graus aqui... Ela é liberada... Ela é transformada aqui em água potável... Né? Vai aqui pro nosso buffer... Ela vem pra cá... Sobe... E já entra nas plantas... Já numa temperatura ali... Quase adequada, né? Tá vendo? Eu vou baixar isso aqui pra 4... Então, ó... Porque ela vai chegar já na mesma temperatura... Já vou deixar em 4 graus aqui... Temperatura aqui... Caindo rapidamente, ó... Já já o trigo começa... A crescer... Fazer uma limpeza aqui... É interessante, ó... Vou colocar um... Um esvaziador aqui de... Dispensador automático, quer dizer... Virado pra cá... E mandar esses duplicantes... Fazer o toalete aqui, ó... Dar um K10 aqui... E... Pimba! Certo! Tem etanol aqui ainda pra limpar... Estresse praticamente zerou... Né? Conseguimos aí... Controlar o estresse... É... O que que eu preciso aqui agora? Eu preciso colocar... O que que eu tenho pra tirar daqui? Tenho várias coisas pra tirar daqui... De material... Opa! Faltou só... Marcar isso aqui, né? Subir 10... Coletar somente tudo... Beleza! Agora eles vão fazer a limpeza aqui, ó... Muito rápido eles vão fazer essa limpeza, tá? Pode desmontar isso aqui... Pode desmontar isso aqui... Aí, beleza... Tem várias garrafas pra tirar daqui... Principalmente de água... Vou fazer uma torneira... Tirada pra cá... Caiu as calorias aí, hein? Então, esses bichos aqui... Tem que morrer tudo, ó... Esses daqui, ó... Eles são todos treinados aqui, ó... Tá vendo? Todos são adestrados, ó... Dóceis, né? Todos estão... Ixi, a minha comida aqui, beleza? Aí sim, hein? Agora eu vi vantagem... Eu liberei a produção de barra de lama? Não... Vamos liberar aqui... Porque... Só churrasco não vai dar, não... Até sair ali a plantaçãozinha aqui, ó... Vai demorar um pouquinho ainda... Aí, beleza... 20 mil calorias... Eles estão comendo carne, não, né? Aí, não... Carne crua, não... Temperatura corporal... Vamos colocar aqui, então, para 0 graus... Ó, aqui já começou a funcionar, já... Por que que eu coloquei 0 graus? Pra eu começar a dar um giro nessa água aqui... Né? Que ela vem a menos 10... Ela espalha essa temperatura aqui... Morrendo de fome, ok... Estão limpando aqui... Falta pouca coisa aqui pra eles limparem... Aí... Temperatura corporal ainda aqui... Beleza... Temos um ponto de soltura aqui... Já pra trazer pra cá um... Uma lagalarta... Já pra ela começar a se esfregar... Lagalarta... Pode trazer uma pra cá... Ou duas... Duas... Duas pra cá... Faz comida aí, mano... Pra esse povo aí... Estão comendo... Estão comendo... Relaxa que estão comendo... Olha lá... Produção de barra de lama agora no desespero... Nada mudou, né? Nada mudou... Como é que tá aqui embaixo aqui... Beleza... Essa lagalarta aqui... Eu vou laçar ela... Porque ela já vai lá pra cima... Vai começar a se esfregar já aqui no... No trigo das neves... Ok... Cuidado com plantas aqui... Vamos pôr nove... E aqui tem que entrar água poluída... Que eu vou trazer direto do banheiro... Que já tá acumulando... Sobe aqui... Sobe aqui... E traz pra cá... Direto do banheiro... Petróleo bruto aqui... E etanol também... Tem comida... Relaxa que tem comida... Olha lá... Tem um monte de churrasco... Tá tranquilo... Tá suave... Desespero ali foi só porque... Zerou mesmo, né? Ó... Levar outra lagalarta pra lá já também... Vai nascer tudo de uma vez aqui... Ó... 98... 88... 83... 83... 80... Vai nascer tudo de uma vez aqui... Como elas são... Selvagens... Né? Opa... Já entregou aqui já... Vamos fazer o Sherlock o mais rápido possível... Como elas são selvagens... Então elas nunca vão morrer de fome... E sempre vão botar um ovo... Chega meu filho... Não é... Fazer tudo isso não... Aí... Seca até aqui... Seca... Aqui... Boa... Airlock feito... Bota o bloquinho aqui de volta... Vamos tirar esse gás daqui... Põe a bomba aqui... Dá um pliers... Nesse tubo aqui... Como é que tá a pressão aqui? 2kg e aqui em cima... 2kg também... Eu posso jogar isso aqui... Posso jogar aqui... Ó... Plug aqui de novo... E... Traz pra cá... Com uma saída... E dá um pliers aqui... Acho que aqui vai... Vai conseguir soltar... Porque tem gases... Tem gás... Tem dois tipos de líquido dos dois lados aqui... Acho que não vai... E tem oxigênio em cima, né? Tem... Ó que interessante... Como é que tá isso aqui... Quer ver? Líquido... Olha isso... Tem água aqui... E água aqui... Dos dois lados... Vou construir essa área aqui... Então eu vou trazer... Tá... Já entregou a maioria... Ok... Já... Eu quero ligar isso aqui... Já ainda não, né? Deixar primeiro puxar essa... Esse material errado... Constrói aqui... Constrói aqui... Depois tiver tudo certinho... A gente liga... Eu quero tirar só esse excesso de oxigênio... Tem muito... Aí desabilitou os dois... Vai começar a chegar... Só faltou a ponte... Tem uma ponte aqui... Aqui, ó... Assim... E aí a água do banheiro vai direto pra produção de... Deixa eu ver... Direto pra produção... De fertilizante... Ok... Faltou só a eletricidade na bomba, né Marcelo? Parabéns... Aí... Ok... Tá, eu não coloquei sub-10 aqui... Legal... Onde foi parar minhas duas lagalartas? Tem uma aqui ainda... Laçar sub-10... Cadê a outra? Cadê a outra lagalarta? Perdi a outra... Pior que eu já tô em déficit já de... De lagalarta já... Porque eu sem querer... Deixei os bichos dócil ali em cima... Deixa eu ver... Cadê, mano? Será que ela caiu? Se ela tivesse caído... O máximo que ela conseguiria andar... Seria aqui nessa área aqui, ó... Mas ela não tá aqui... Eu tinha uma aqui, ó... Onde ela se enfiou? Ela foi pro viver errado? Onde seria o viver errado? Seria aqui no máximo... Perdi a outra lagalarta... Ixi, tá tudo desligado lá nos dreckos, ó... Fornecer aqui uma energia... Pode ser... Aqui mesmo... Plug aqui, ó... Pronto... Vai com o cabo... Até aqui... Porque aqui não vai usar mais que isso de energia... É isso, mano... Vou acelerar essa construção... Aí... Tem uma aqui, mano... Cadê a minha outra? Ih, caramba... Abriu até aqui embaixo já... Ok... Melhor pra mim... Já põe a bomba aqui... E já continua descendo já aqui o esquema... Plug aqui... Desce até aqui... Abre aqui... Abre aqui... E espeta o cano aqui... A gente já pega toda essa água aqui, ó... Ainda vai derreter mais coisa aqui... Tem que dar as neves 10% já... Beleza... Como é que tá a situação da água? Ok... Ela já tá negativa já... Acredito que eu perdi uma lagarta... Ou eles levaram ela pra cima? Ela tava embaixo e levaram pra cima... Deixa eu só ver... Ah, foi isso... Beleza... Ufa... Que susto... Ok... Então é isso aqui... Foi isso que aconteceu... Tá... Pode tirar todos os bichos aqui... Eu não preciso mais desse cara... Nem desse aqui... Entupiu aqui o cano... Puxa um pro lado... Tem que ter o... O gás que vai sair em cima... Não funciona... Construir aqui rapidão... Vai, vai, vai... Eu preciso tirar esse oxigênio daqui... Não precisa tirar tudo... Ó... A bomba aqui já... Deixou no vácuo aqui dentro... Então já não tem mais transferência daqui pra cá... Ó... Aqui tá 35 graus... E aqui tá... Menos 4... Quer dizer... Tem uma pequena transferência... Tá rolando aí... Uma pequena transferência... Ó... Tem um buffer legal aqui de água já... Tem um buffer legal... Quase uma tonelada e meia de buffer já aqui... Esse buffer foi criado porque... Boa parte da água que passou direto aqui... Foi pra gelar o ambiente... Né... Donde o trigo tá... Mas agora que estabilizou... Né... A gente vai ver devagar aí... Se vai ser necessário... Ah... Mano... Que sacanagem... Como é oxigênio... O que eu posso fazer isso aqui? Tá enchendo os trajes? Mano... Espeta aqui... Espeta aqui... E espeta aqui... E aí desespeta aqui... E aí desespeta aqui... Aí... É só oxigênio mesmo? Deixa eu ver se tem algum outro gás... Que pode me zoar aqui... Acho que não... Tem um pouquinho de... Algumas gramas só de oxigênio poluído... Mas nem vai atrapalhar... É bom que já vai pro traje, né? É melhor do que fazer dois blocos aqui... E tentar resolver isso aqui... Esquece isso aqui... Esquece... Aí... Temos 21 fibras de canisto sobrando... Aí sim... Deixa eu secar isso aqui... Isso aqui... Esse cara aqui já tá... Drenando já o dióxido de carbono... Muito bom... E vai sair nosso rango, hein? Será que dá pra aumentar essa quantidade aqui? Acho que não, né? Acho melhor não arriscar... Não deixa por enquanto só essa quantidade aí de trigo das neves... Ideal seria... Aquela pimenta coquinho macetosa, né? Acho que eu vou mexer com esse cara aqui já... Mexer com esse cara... Ele tá... Ocioso... Eu vou fazer um airlock pra entrar nele... Abrir aqui, ó... Perigoso aqui... Puto uma barrela bem aqui, ó... Pra lascar mesmo, viu? Como é que tá essa pressão aqui... Ó, isso aqui tá interessante porque eu posso fazer... Eu posso usar essa água gelada que sai daqui... Pra resfriar o hidrogênio já direto aqui em cima... E o resultado desse aquecimento da água... Eu mando direto pra uma plantação de pimenta coquinho... Faço um buffer... Mando pra plantação de pimenta coquinho... E o excedente eu mando pra base... Pra ser filtrada e ser usada como produção de oxigênio, né? Hidrogênio... E tudo mais... Acho que é isso, meu, hein? Acho que é... Essa é a ideia, hein? O que eu vou fazer aqui? Vamos entrar com calma aqui... Então vamos lá... Vou entrar por baixo... Tô com medo é dessa porcaria aqui... Dessa barrela bem aqui, ó... Ela não vai soltar nada... Mas só que quando eu jogar água nela... Ela vai soltar... Então eu vou entrar... Abaixo dela... Vou entrar aqui... Assim... Por que eles não chegam aqui? Tá bloqueada alguma coisa? Essa porta aqui tá bloqueada desde então, ó... Desde lá quando eu travei ela... Vamos ver quanto falta pra conquista? Acho que já deu, hein? Pelo visto até já deu... Adequação ao trabalho... Aí... Agora sim... Agora eu vi vantagem... Uma das conquistas mais chatas de fazer... Já foi feita... Adequação ao trabalho... E... Chata eu digo no sentido de bugada, né? Ela fica zerando toda hora... E... Super sustentável também foi finalizado... Uh... Pronto... As três conquistas mais chatas... Já foram, né? Chatas em termos de... Tempo e... Coisas que devem ser feitas, né? São essas três aqui... Né? Agora é tudo... Tranquilão... Né? São conquistas que podem falhar... Né? As outras... Se eu ver se tem mais alguma que pode falhar... Acho que não... Acho que das que podem falhar são só essas só... Eles melhoraram... Depois tem que curar um duplicante... Ok... E esse aqui eu só consigo fazer lá no final do jogo... Né? Que tem a chuva de meteoro... Quando ativa... A... A fenda temporal... Aqui... Vou dar uma prioridade aqui... Pra eles abrirem essa parte... E eu vou começar a invadir esse cara aqui... Vamos analisar ele já... Vamos analisar também esse cara aqui... Apesar que não vou alcançar... Fazer uma escadinha aqui... Ali alcança... Trinta e duas mil calorias, hein? As calorias voltaram a subir... É estranho... Tem alguma coisa aqui... Ah... Tá... Peraí... 1200... É quando esses dois caras estão ligados... Esse aqui tá desligando... Tem que separar outra linha aqui... Separar agora... Separar agora... Então... Essa linha aqui eu vou cortar aqui... E vou espetar aqui... Pronto... Aí vai parar de faltar energia agora... Na produção aqui de cobre aqui... Porque tá faltando energia toda hora... Ih, rapaz... Não pode parar essa bomba aqui não, pô... Estão de sacanagem comigo... Ó... Aqui eu já posso já iniciar a produção, hein? Eu já posso iniciar a produção... Eu tenho duas opções aqui, né? Eu posso... Deixa eu ver o que eu posso fazer... Acho que eu vou colocar dois armazenadores aqui mesmo... Normais... Um pra fulforito e um pra terra... E aí eu retiro daqui... E mando pra outro lugar... Ou eu uso mesmo... Eu acho que eu vou usar mesmo a porcaria da... Vou tirar aqui... Vou usar a placa de pressão... Vou usar a placa de pressão... Vou só tirar esse material daqui... Botar esse polvo pra trabalhar... Vai, tira tudo daí... Mas vem tudo uma vez... Ah, é muito bom quando eles estão... Mais evoluídos no mapa... Porque fazer isso aqui no early... Complicado... Complicado... Pra cá pode trazer terra... Sub-10... Vamos colocar aqui... Sub-10? Não, sub-9, né? Porque senão eles vão parar de limpar... Pra pegar terra... Aqui vai uma plaquinha de pressão... Que eu não tenho... Tenho... Plaquinha de pressão aqui... E outra plaquinha de pressão aqui... Cabinho aqui... E o cabinho aqui... Pronto... Essa já foi uma das estruturas... Mais apelonas do jogo, né? Sintetizador de fertilizante... Olha aí... Ele deixou de ser apelão... Logo quando eu comecei a jogar ONI... Logo quando eu comecei a jogar... Tinha acabado de sair a atualização... Que diminuía a quantidade de... Gás natural que ele soltava... De 30 gramas por segundo... Pra 10 gramas por segundo... Que é o que é hoje, né? Eu preciso tirar esse álcool daqui... Pra onde eu levo esse álcool... Eu tenho meu reservatóriozinho de álcool aqui, né? Trazer pra cá... 800 kg... Beleza... Constrói aqui rapidão... E... Algum lugar pra eu colocar o meu petróleo também... Putz, cadê meu vagalume, hein? Saiu por aqui, ó... Aí, boa... Traz pra cá... Etanol... Sub-10... Pra cá é terra... E pra cá é agricultura... Fosforito... Sub-10... E sub-10... Vai já... Pra encher esse negócio aqui... Morrendo de fome... Bota uma quantidade razoável aí... Que esse morrendo de fome aí... Vai ficar tranquilo... Já, já... É o João... O João não tem problema não... Aqui tá bom já... Baixa pra 9... E a terra... Eles vão trazer todo o fosforito mesmo... Aí, começaram a trazer terra... Essa quantidade tá boa pra começar... Pode baixar pra 9 também... O João tá morrendo de fome... Não vai comer... Porque deve ser ele que tá trazendo... O álcool pra cá... Aí, era ele mesmo... Ficou no vácuo aqui dentro... Isso significa que chegou aquele momento de... Ajeitar a tubulação aqui... Então, essa tubulação vai descer... Aqui é players... E essa tubulação vai subir pra voltar... A dar... O oxigênio pros trajes... Ó... Tá vendo? O tempinho que eu deixei sem aqui, ó... Já estragou já o esquema aqui, ó... Já ficou traje sem oxigênio... É o perigo... E agora, essa tubulação aqui vai carregar... O gás natural... Direto... Pros fogões... Perfeito... Como é que tá a produção aqui? Já estamos em 30% já o trigo das neves... Filé... Como é que tá a água aqui? Ó... Tá baixando, tá vendo? Ó... 849, ó... Tá baixando... A quantidade de água aqui... Tá uma tonelada e meia... Vamos ver se estabiliza... Se não estabilizar... Sabe qual é o esquema, né? A gente tem que puxar... É... Tem que puxar a água... Daqui... É daqui? É daqui, ó... Tem que puxar uma água daqui pra cá... O ideal é o quê? O ideal é... Dar a preferência do cano... Então... É mais ou menos assim, ó... Como aqui só sai água... Não, não sai só água limpa, não... Aqui pode sair água poluída também... Pode sair água poluída... Ó... Falta limpeza aqui, hein... Quem é meu limpador oficial? Limpar... É a Valentina... E pode ser o Alexandre também... Deixar dois na limpeza... E o Mauro acabou limpando... Nossa, ó... Dezoito trigo da neve aqui, ó... Pedindo pra ser... Pra ser cozido... Ele não conseguiu terminar de limpar... É um... Inútil mesmo... Ah... Ok... Vamos colocar aqui pra... Enquanto estiver abaixo... Enquanto estiver acima... Abaixo de dois mil... Fica ligado... É isso... E aqui também... E vamos ligar o processamento aqui... Pimba... E começar a produzir o nosso fertilizante... Ao mesmo tempo que produz... O gás natural... Ligou... Carregou... Hehehe... Venha... Gás natural... Venha... Agora eu vou ter gás natural no fogão... Isso significa que algumas receitas... Eu já posso mandar bronca aqui, ó... Pão apimentado... Chapa mista... Não adianta... Fruto recheado... Não adianta... Tofu apimentado... Manda brasa... Hambúrguer congelante... Manda brasa... Torta mesclada... Já, já... Logo mais... Então... Já deixando o esquema aqui... Copia as configurações... Cola aqui... Perfeito... Ó... De novo... A próxima colheita vai sair bastante junto ao mesmo tempo... E a gente consegue manter... Vamos pegar esse bicho aqui... Laçar... E levar ele lá pra cima... Pra ele ajudar... Esse outro aqui, ó... Ó... Já começou a fertilizar já, ó... Persephone... É... Lagalarta e lagalartinha... Ó lá... Já tá produzindo fertilizante, ó... Show... Como é que tá meu hidrogênio? Claro... Sempre zoado, né? Fazer aqui um airlockzinho... De petróleo... E aí a gente pode acessar... Essa área aqui... Ô... Lagalarta... Por que que você não tá esfregando? Por que que você não tá se esfregando aí? Toque do agricultor... Toque do agricultor... Cadê a esfregada da lagalarta? Cadê a esfregada da lagalarta? Você não vai me bugar agora, né? Ou então você não se esfrega mais nas plantas... Pera aí... Com as plantas... Em especial o pé de lagafruta... É... Com as plantas em geral... Ela não tá esfregando... Não sei por quê... Selvagem, feliz... Que saco, hein? Tá, nós vamos aproveitar... Que tem terra aqui em cima... E... Já vou sapecar aqui... Uma logística... Né? É... Um, dois, três, quatro... Pode ser aqui, ó... Assim... Isso... Essa logística aqui... Ela vai ser responsável por entregar a terra... Então vai passar aqui... Um trilho transportador... E vai fazer... Este caminho... Aqui... Até aqui... Então... Hum... Falta uma pesquisa aqui, hein? Falta o receptáculo... Faltou receptáculo, mano... Tá, beleza... Pior que eu acho que é... Logo agora que eu tô com uma baixa energia... Que baixa quantidade de... Que droga, hein? Vamos queimar um carvãozinho... Agora já pode... Queimar um carvão, né? Deixa eu tirar esse cara aqui, ó... Pior que aqui tá com três de altura... Vamos tirar esses caras aqui... Estruturas... Tira tudo... Queimar um carvãozinho aqui... Na moral... Tem carvão pra cacete aqui, mano... É... Sabe... Se não usar pra isso... É só pra produzir aço... Então... Bora... Só vamos queimar um carvão... Acho que quatro... Quatro tá bom... Mil e duzentos... Mais mil e duzentos... Dois e quatrocentos... Tá bom... É... Eu vou deixar o meio livre... Que eu quero colocar um alto... Então dois... Na verdade... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Vamos fazer direito isso aqui... Que eu quero colocar o alto coletor... Ah... Essa parte de cima vai sair, pô... Esses dois bichos aqui vão morrer... E essa parte de cima aqui vai sair... Não tem essa parte aqui... E aí vai ficar o alto coletor... Aqui... Ele não pega dois... Pega dois, mas não pega quatro, né... Ele tem que ficar assim, ó... Colocar ele aqui... Ele pega... Vamos fazer o seguinte, ó... Três aqui... Tira esse aqui... Aqui ele pega três... Então vamos deixar o meio livre... Um... Dois... Ah... Droga... Ficou bem em cima... Tira esse... Bagulho daqui... Um... Dois... Três... Logística... Alto coletor... Aqui... E alto coletor... Aqui... O lado de lá já tá trazendo o cabo... Então não precisa... Você vem pra cá... As mucuras já estão tudo aqui no chão mesmo... Então... Beleza... Um armazenador pra cada... Cabos de automação... Aqui... E... Aqui... Show... Carvão pra cá... Vamos colocar... Começar com cinco mil... Mas eu tenho carvão suficiente, né... Pô... Eu não preciso me preocupar com isso... Quanto eu tenho de carvão? Eu tô preocupado ali... Deixa eu ver aqui... Carvão... Cento e vinte e nove toneladas... Ah... Meu Deus do céu... Minério consumível... Carvão... Sub-10... Traz pra cá... Já pluga essa energia aqui... Aí... Beleza... A gente vai acertando isso aqui aos poucos... Não precisa ter pressa também... Tudo se encaixa no final... Ó... Já encheu já... Os dois... Já era... Pode baixar pra nove... E nove aqui também... Nem precisa ser nove, né... Pode ser oito... Mas vai torrar carvão... Tá aí pra isso... Tem gente que chega no ciclo sem... E não tem mais carvão... Eu não sei como é que consegue... Faça a mínima ideia... Como é que consegue, mano... É... Tem que ser ninja... Esses dreco aqui... Tudo caniço... Tudo caniço... Eu tô com 41 ovo de dreco... Caniço e comida... Basicamente... Caniço e comida... Eu tenho que arrumar um outro lugar... Pra levar os ovos de dreco... Pra tosar eles... Né... Fazer um... Poderia ser pra cá, ó... Quatro... É o suficientíssimo... Quatro... Poderia abrir aqui... É... Acho que eu vou abrir aqui... Subir aqui... E fazer aqui... Besteira... Não tem um lugar melhor... Pra fazer isso aqui embaixo... É que aqui já tem hidrogênio... Já no esquema, né... Se eu quisesse trazer mais hidrogênio... É só trazer... Rapaz... A lagarta não tá esfregando mesmo, hein... Sacanagem... Tô perdendo aí... É 150%... Deixa eu ver se a Jana já terminou as duas primeiras pesquisas... Ela gastou... Oxe, olha... Como é que ela fez pesquisa... Ah, tinha um pouquinho ainda aqui... A queimação de carvão... Aí... É isso que eu quero... Perfeito... Tá... Se você olhar a conquista agora... Você vai ver que tem um xizinho lá... Mas... Ela já tá completa, tá... Resumo da colônia... Aqui, ó... Ela já foi completa já... Mesmo mostrando ali, ó... Que nunca construiu um gerador a carvão... Ela já foi completada já... Então... Tá safe... Tá... Agora eu posso plugar esse cara aqui... Ou não posso? Não, né... É... Não posso... Levar esse DJ Bo... Pra cá... E mudar... Continuar aqui... Ó... A água do banheiro é perfeita pra fazer... É... Fertilizante, tá... É perfeita a água do banheiro... Boa, mas que bicho... Sacana... Eu vou laçar ele de novo... Talvez ele tenha bugado... Vamos ver... Vou laçar ele de novo... Laçou... Soltou... Vamos ver... É... Não vai não, hein... Como é que tá a minha situação aqui... 96 blocos... Tamanho máximo... Hehehe... Ó... Aí sim... Hehehe... Perfeito... Mas tá subindo demais a temperatura... Hum... Não, acho que não... Acho que tá... Ah, tá... Não tá subindo não... É porque eu coloquei pra 120, né... Se eu colocar isso aqui pra 110... Vai baixar cada vez mais, ó... Se eu colocar pra 110 graus... Eu vou conseguir manter essa temperatura aqui ainda mais baixa... Galera... Com essa quantidade de ovo de dreco que eu tenho... E mais esse monte de dreco que eu tenho parado aí... Tá... Comida já não é mais problema, tá... Eu vivo só de dreco... Eu praticamente vivo só de dreco já nessa base... Praticamente... Não preciso mais me preocupar com comida, não... Tá... Tô fazendo ali... Porque é... Né... Não quero arriscar, né... Eu tô com 13 duplicantes aí... Mas é o equivalente a tá com... Com 26, né... Tão comendo dobrada aí essas criancinhas... Ó... Já tá acumulando gás natural já no tubo... Fechou... Eles ainda tão entregando terra manualmente... Eu vou precisar... De pesquisa aqui pra Jana... Pra ela terminar... Falta 11 pontos ali... É que eu não quero ligar esse cabo aqui... Porque... Ele vai... Dar uma tostada aqui, né... E ele tá ligado aqui embaixo aqui... Esse cabo aqui tá com quanto? Tá com... Às vezes... Ele fica ali com 250... 400... Dá pra ligar ele aqui... Nesse cabo aqui... Eu não quero ligar nesse aqui... Porque isso aqui são minhas bombas de... Hidrogênio... E de oxigênio de cima... Ah... Quer saber? Vai... Vai nada... Já... Já quebrou já... Vou desconectar aqui então... Desconectar... Detonou tudo... Ó a lagafruta aí, ó... Ó a lagafruta aí, meu povo... Só colher... Essas portas de cima deveriam estar trancadas... E as de baixo deveriam estar abertas... Tranca... 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 Abre... Abre... Está aberta... Abre e abre... Várias portas aí... Trancadas à toa... Isso aqui pode sair... Preciso mais disso... E nem disso aqui... Aí... Olha o espaço que eu tenho aqui agora... Pra trabalhar... Fazer um refeitório decente... Fazer... Uma reserva natural... Continuar descendo aqui a parte elétrica... Que eu preciso mexer dos dois lados, né... Desce aqui... Desce aqui... Desce aqui... Aqui vai esse cara... Opa! Adaptador de cabo aí, beleza... Eu pego toda essa área aqui... E consigo com o cabo só... Resolver toda essa parte aqui... Né... E essa parte aqui também... Então vamos lá... São dois transformadores... Falei que nesse episódio... Eu ia resolver essa porcaria... Estou resolvendo... Você vai aqui... Você aqui... Opa! Mas o material errado, né... Nice! Eu acho que eu não tenho petróleo... Pra jogar aqui... Porque ninguém veio trazer... Então provavelmente eu não tenho mesmo... Né... Deletado ele não foi, né... Eu espero... Mas eu acho que... Talvez eu não tenha mais petróleo mesmo não... Pode ser... Pode ser que eu não tenha mais petróleo... E fazer um airlock aqui de... Nessa altura do campeonato... Fazer um airlock de... De etanol ali... É sacanagem... Vou puxar aqui o cabeamento... Até aqui... Já faz a cruz... Aqui... Vai conectar... Ah, mano... Estou gastando tudo... Meu alumínio... Depois vou precisar do alumínio... E vai faltar... Aqui... Aqui não vai ter... Aqui não vai ter... Por enquanto, né... E vamos começar a dar os pliers da vida aqui... Na verdade não é pliers não... Aqui é desligar mesmo... Só vou deixar o cabo ali... Para eu saber o que eu estou fazendo... Tira aqui... Tira essa parte aqui... Aí, beleza... Então... Aqui vai virar cabo condutivo... E ele vai pegar toda essa área aqui... E ainda vai subir... Para pegar... Aqui eu posso ligar direto no cabo... Né... No cabo potente... Aqui está do lado aqui... Espeta logo aqui no cabo potente... Pronto... Tira aqui... E tira aqui... Perfeito... Qual que é o problema de não ter incubador aqui? O problema é bem simples... O problema é que... Quando começar a morrer os dreckos... Que estão dentro dos... Dos... Dos viveiros... Eu não tenho como repor... Então fazer a parte da incubação aqui... É essencial... É essencial... Então vou fazer aqui... No meio... Só tirar essas escadas aqui... Que elas estão me atrapalhando... Na verdade... O que eu faço aqui? Eu vou deixar essa altura aqui mesmo... Não... Não vou deixar essa altura não... Que eu quero passar por aqui por baixo... Aqui eu vou deixar só hidrogênio... Encher de dreco aqui... E uma estação de tosa... Isolar... Três de altura... Não... Quatro de altura... E aí eles conseguem passar por baixo... Aqui... E aqui... E aí essa área aqui... Eu vou brincar nela... Certo... Tomei o orloquezinho aqui... De petróleo... Fui tapeado... Isso aqui é o que mesmo? Faz tempo que eu vi isso aqui... Eu já não lembro mais... É... Todos... É uma fumarola de vapor frio... Uma fumarola de gás natural... Deixa eu ver qual que é qual... Se os dois são fumarola... Então eu posso abrir esse bloco aqui... Aí... Posso abrir esses blocos aqui... Aí eu vou saber... Qual que é qual aí... Na ordem do dia... Os dois são produtores de água... Tanto gás natural... Quanto... Deixa eu ver aqui... O que eu posso aprontar aqui... Eu posso trazer pra cá... A tubulação... Vamos ver se a Jana terminou a pesquisa... Aparentemente sim... Aqui já está carregado... E aqui não tem mais sentido... Isso aqui está ligado... Aí... Já não terminou a pesquisa... Eu estou viajando aqui... Vamos construir... O que faltou aqui... Que são os receptáculos... Esse aqui divide com esse... E esse aqui divide com esse... Terra... Aumente sua prioridade... Tem energia... Agora tem... Show... Se for fazer o Warlock aqui de etanol... É melhor fazer de água poluída... Porque ela tem muito mais... Tem um range muito mais alto... De temperatura... Aí já começaram a... Adentrar aqui... Vou colocar aqui... Deixa eu ver... Incubadoras... Eu preciso de... Um ponto de soltura só pra esses ovos... Só um ponto só... Esse aqui é o cara que traz os ovos... E fosforito... Sem problema... Ele vai encaixar aqui... Vou soltar aqui no meio... Certo? No meio é um bom lugar... Incubadora tem três de altura... Três de altura incubadora... Tá... Eu coloco... Dois de cada lado... E tá bom... Quatro incubadoras... Pra mim é o suficiente... Pra mim é o suficiente... Nem era pra eu isolar isso aqui... Com... Esse bloco aqui... Não é legal não... Melhor construir de bloco normal... Não vai... Essa temperatura aí... Vai aquecer muito aqui... Volto o coletor... Na meiota... Já saca daqui... Do cabeamento aqui... E vai vir daqui... Vai ligar toda essa parte aqui... E aí os ovos vão passar a vir pra cá... E aqui eu vou fazer... Warlock né... Assim... Que eu vou... Jogar hidrogênio aqui dentro... Ó... O... O gás natural já tá... Encostando aqui já... Show de bola... Tem seis duplicantes doentes... Todos com infecção alimentar... Todos... Todos... Todos com infecção alimentar... Aí vocês me perguntam... Da onde? Eu respondo pra vocês... Nos trajes... Lembra que ficou acumulando oxigênio... Com infecção alimentar... Agora já não tem mais né... Mas é o que tinha ficado nos trajes... Né... Porque se vocês prestarem atenção... Ó... Da onde eles vão pegar a infecção alimentar... Ó... Tá vendo? Não tem... Não tem de onde pegar... Não tem nem na comida... A comida tá no cloro... Caiu no cloro... Morre tudo... Morre tudo os germes de infecção alimentar... Tá desligado o telefone aqui... Conecta aqui... Putz... Eu acho que eu não vou tirar esse cara daqui não... Eu vou manter esse cara aqui... E vou ligar... Já direto aqui o cabo... Puxar daqui ó... Pior que... Caramba hein... Tá bem no caminho aqui... Pra eu poder... Eu vou ser obrigada a pôr uma ponte aqui... Só pra não tirar essa pimenta pouquinho daqui... Ah... Vai se lascar né... Lógico que não né mano... Me respeita... Respeita a minha história... Constrói aqui... Constrói aqui... Esse cabeamento vai vir aqui... Esse... Cara vem aqui... Subi nove aqui em tudo... E aí os ovos vão começar a vir pra cá... Pode tirar essa pimenta pouquinho daqui também... Tá atrapalhando... Essas duas aqui... Por enquanto pode até deixar... Ó... Uma lagalarta tá esfregando... A outra não... Aqui acabou de ficar adulta... Ela esfregou... Ó aqui ó... Esfregada da lagalarta ó... Aquela primeira lá... Ela não tá esfregando... Hum... O que que tá acontecendo aqui... A temperatura... Vamos colocar menos... Acho que menos dois dá hein... Vamos ver... Menos dois eu acho que dá... Acho que não quebra não... Deixa eu ver... Tá saindo aqui... Acho que não quebra não... Menos dois... Acho que dá... O ideal é que fique cinco né... Temperatura ali de saída... Mas ok... Não vai parar aqui o crescimento... Ó... Já começou a sair os trios das neves já ó... 96%... Só falta fazer a puxada né... Já ia esquecendo da puxada pô... Então... Esse cara... Vem aqui... E esse outro vem aqui... E eles vão ser puxados... Pra... Comida que tá... Aqui né... É isso... Show... Logou aqui... Acabou... Tá resolvido... Porque senão vai acabar estragando aqui... Meus trios das neves aqui... Vamos acelerar toda essa construção aqui ó... Construção... Sub-10... Só vai... Só vai... Só vai... Só vai... Para não... Tá morrendo de fome... É só eu colocar para construir... O cara avisa que tá morrendo de fome né... Maldito mesmo... Agora vai construir... Olha ó... Os trios da neve saindo... Um atrás do outro... É... É interessante fazer o pãozinho... Não... Não é interessante fazer o pãozinho... Deixa o trigo guardado... O... O... Pão... Pão apimentado é melhor... Tem alguém preso... Ih cara... Ficaram presos aqui... Aí... Tá morrendo de fome porque tava preso... Olha lá... Tá construindo os trilhos rapidão... Estresse subindo de novo... 51%... Tem que tirar daqui né... Tá bem congelado... Mas não tá numa atmosfera estéreo... Né... Se eu trocar aqui esse oxigênio por... Por dióxido de carbono... Aí beleza... Né... Aí eu nem preciso... Mais me preocupar em tirar esse cara daqui... Mas é sempre bom deixar ele lá na cozinha... Né... Pronto pra... Pra ação... Podia dar um estoque do agricultor aqui também né... Eu ainda tenho... Ah... Tá acabando também... Tem 3 toneladas só de enxofre... E aqui a gente começa a trazer os ovos de dreco... Só não posso esquecer da porta aqui... Porque senão os drecos vão sair... Portinha aqui... Uma estação de tosa... Faz bagunça mesmo... Estação de tosa logo na entrada... Dá até pra diminuir essa sala mais um pouco... Pra o dreco não ficar viajando... Vamos colocar sub-9 aqui... Pra esse povo ir comer... Suja traje... Faz... Tudo que não deve né... E incubadoras né... Sempre... Eita... 53 ovos de dreco... Incubadora... Dreco... Tem um ovo de dreco plástico... Hum... Pô... Já dá pra construir umas bombas já... Né... Já dá pra pensar em alguma coisa aí... Né... Já ajuda... Né... Do late game do plástico... Mas um dreco plástico aqui... Veio a calhar... Eu não ia fazer... Mas já que veio... Já que veio... É... Já que veio eu vou usar... Olha o tanto de trigo das neves... Todo mundo comeu? Volta a construir aqui... Que eu preciso terminar isso aqui rápido... Pra gente finalizar o episódio... Né... Já com a puxada do... Do... Do grão do trigo das neves... Ovo de dreco já ali ó... No esquema... Tudo sub-10... Os ovos... O abraço... Tudo sub-10... Aqui... E aqui... O que a gente pode fazer aqui? A gente pode soltar os drecos aqui dentro sim pô... É só eu... Puxar isso aqui pra cá... Na verdade pra cá... Assim ó... E abre aqui... E abre aqui... Coloca o ponto de soltura aqui... Morrendo de fome de novo meu filho... Você também... Pontinho de soltura... Com uma porta aberta aqui... E tá resolvido... Ó... Tá pronto aqui... Pimba... Comestível... Ingrediente de cozinha... Só puxar... Só puxar... Ó... Não quebrou o cano... A água tá saindo a menos 1.4 aqui... Mas não tá quebrando o cano... Só que tá faltando água né... Já era de se esperar... Já essa falta de água... Ó... Tá limpando aqui... Beleza... Por quê? Porque essa água que tá vindo daqui... Ela vai acabar... Né... Mas ela pode vir poluída... Então a água que conta pra nós mesmo... Põe aí nessa água... Ah tá... A água que conta pra gente mesmo... É essa aqui ó... Essa é a água que conta pra gente... Puxar ela aqui... Só pra não parar o crescimento lá do trigo das neves... O que que eu fiz aqui? Ah tá... Rapaz... Ele vem por aqui... Aí ele sobe aqui... Aí ele vem por aqui... Aí ele sobe aqui... Aí ele vem por aqui... E ele entra aqui com uma ponte... Porque a prioridade é do cano... Ele entra aqui com uma ponte... Assim... Porque a prioridade é dessa saída aqui ó... Beleza... Puxamos aqui já... Já tá lá... Guardadinho... Guardadinho aqui nosso trigo das neves... Já tá no esquema... Perfeito... Deixa eu ver quantos trigo deu nessa brincadeira aí... Essa primeira colheita... Trigo das neves... Deu 456 quilos... Deu de trigo das neves... 456 quilos... Dá pra fazer... Uma cacetadinha de comida aí né... Não coloquei pra trazer o ponto de soltura pra cá... Ponto de soltura... A porta... Assim... Constrói aqui... Constrói aqui... Vocês estão viajando... Aqui é pra puxar a terra... Né... Pra alimentar ali o... Alimentar os trigos das neves... Puxa a terra pra cá... Subi 9... Então aqui eu tenho que baixar pra 8... Aí... Pronto... Aí... Agora a terra entra lá... Aí essa terra que vai entrar aqui... Vai ajudar a a aquecer o ambiente... Que vai fazer a gente... Trazer mais água pra cá... Pra resfriar de volta... Perfeito... Pronto... Tá automático aqui agora... Né... A lagarta tá esfregando... Nas plantas... Mas parece que uma só que tá esfregando... Deixa eu ver se tem mais lagarta aqui... Tem mais uma aqui ó... Ela tá esfregando aqui... Então vamos laçar ela e levar pra lá... Quanto mais lagarta estiver lá... Melhor... Fechou... Beleza... Finalizar esse episódio por aqui... Aí ó... Fechou... Vamos manter essa porta aberta... Aberto... Né... Aqui... É... 20 criaturas... Drecos e drequinhos... Subi 8... Por que 8? Porque... 9 é aqui ó... 9... É o viveiro... Né... E vou dar uma chapuletada nesses drequinhos aqui agora... Laçar todos e levar pra lá... Esse aqui tá desligado ainda... Esse aqui eu já posso remover... Essa saída aqui... Pra não trazer mais pra cá nada... E aí os ovos vão vir pra cá... Ok... Finalizar esse episódio por aqui... A gente se vê no próximo episódio... Valeu... Faltou aqui ó... Acabou o material... Pronto... Agora sim... Valeu... Falou... Tchau... Tchau... Tchau...